Que Outra Cidade Entre Dois Braços De Água Um De Sal Outro De Nada Água Doce Água Salgada Águas Que Abraçam A Espoca É Em Lisboa Que O Tejo Chega Ao Mar É Em Lisboa Que O Mar Azul Recebe O Rio E Essa Brisa Que Nos Faz Promessas De Viagem Brisa Fresca Que Reclama As Nossas Almas Ausentes Soave Cidade Soave Cidade Soave Cidade O Mar Moro O Mar Em Lisboa E A Tarde O Mar O Mar Amém. 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 Amém.